Vamos com a repórter Fabiane Fagundes. Lembrando, né Douglas, que a legislação restringe a posse de arma, a legislação brasileira. Mas muitas pessoas ainda insistem em ter um revólver em nome da segurança. Tem pessoas que se sentem bem mais seguras, só que é preciso muito cuidado, porque senão acaba acontecendo acidentes como esse de Serranópolis. Está aqui o Coronel Alves, assessor de comunicação da Polícia Militar. É prudente ter um revólver em casa? Bom dia. Bom dia. De forma alguma, é interessante que qualquer pessoa tenha em sua residência arma de fogo. Por quê? Isso vai com certeza gerar um acidente como esse que acabamos de verificar. E infelizmente, situações como essas acontecem rotineiramente. Eu lembro, numa cidade em que eu trabalhei, o casal foi para o interior, foi para uma fazenda próxima, levou a arma, colocou em cima do guarda-roupa. A criança pegou a arma, efetuou o disparo, infelizmente uma outra veio a óbito. A Polícia Militar, ela faz diariamente a apreensão de quatro, cinco armas em todo o Estado. Isso por dia. Há um número considerável de armas que não deveriam estar circulando, infelizmente, aí. E tudo isso coloca em risco a vida de outras pessoas. Coronel. Pois não. Desculpa, só que a gente nota que, igual casos como o que o senhor revelou aí para a gente, há uma certa impunidade. Quem, nesse caso, deveria ser responsabilizado? Deveria ter uma lei mais rígida em relação ao porte de arma dentro de casa? Porque, nesse caso que nós mostramos, a criança teve facilidade para pegar uma pistola dentro de um carro. O Estatuto do Desarmamento, ele faz essa previsão. Apenas de detenção, conforme a tipificação do crime, mas, por ser detenção, acaba se resolvendo aí como termos circunstanciados de ocorrência, alguma coisa nesse sentido. Penso eu que a legislação poderia ser um pouco mais severa nesses casos, mas cabe aí aos legisladores. Enquanto isso não muda, o que nós podemos fazer? Porque, primeiro, não tenha arma de fogo em casa, não tenha, essa é a palavra-chave, não tenha. Porque, entendo, com certeza, num acidente, num descuido, uma vítima pode ter ali em decorrência desta arma. Coronel, eu gostaria que o senhor aguardasse mais um pouquinho, nós vamos abusar um pouco da sua experiência, para poder relatar outro caso aqui, para o senhor trazer mais orientações. Eu peço que o senhor aguarde só um minutinho para a gente. Tudo bem. Criança de 5 anos é raptada em Samambaia, para ser usada pela sequestradora, para pedir esmolas em Sinaleiros de Taguatinga, no Distrito Federal. A menina ficou 19 dias desaparecida, ela foi levada para um barraco, né, numa cidade, na cidade próxima ali ao entorno, na cidade de Lusiânia, e vivia como se fosse parente da sequestradora.